Música 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 E aí, gente, nós fomos feitos e bem a parte final do programa do MESORA Vamos lá, vamos lá, MESORA, nós temos que fazer um tremendo Thai Salad de Feidra Sim, MASHABOL Feidra adora E aí, Ana Isso é uma boa coisa Não, eu me digo, isso é uma salada mais fácil, quando você diz, você corta, letra, tudo, verdura Então, põe na unha, então, é colota, com um... É totalidade de colota, creio Então, o que eu comi, é assim, mas é só os de pinda, MASHA fácil Aí, eu bebo água, põe um tique pinda aqui, assunto com ketchup, mas não põe um... Só de dressing, né? Só de dressing, sim Vou põe na boa quantidade de suco, se eu quero um tique mazut, vou agregar mais tanto Pero três cucharas, tá bastante suficiente Então, para ter um smaq, um toque aparte, agora é água da IRB, nós agregamos hamber junto com ele E essa galinha também, muito sazônia na boa estilo Tem caso aqui, nós usamos um tique chicken marinada, ketchup, um tique hamber na poíro, hamber fresco Então, a nossa... É uma raça, essa aqui, de um tiquezeta de oleif, nada particular Então, essa é só os de pinda, nós colocamos com dressing, e eu gosto de mariná-nos e rumo, leque, assim, junto com dressing E essa aqui, nós usamos um gosto de verdura, não é? Eu tô rico, é prumentão, etc. Nossa grua, essa é só os de pinda, vou pôr em bocalinha ali, então, começa a botar... Destrói-se ali, dressing Fantástico Então, você põe também para a cabinete, não se põe um tique ceboio largo Também, não se põe seis amizades, então, é caixa preta e cupim da arriba Vai virar um plato completo Um plato com tais corretos, não? Mas é bom mês, acorda? Se eu ver, eu vou trajeta, mas é fácil mês Eu quero agradecer a Fader e o Cherrinho É muito básico, é, eu sou como Empire Hair Salon E também, House of Handsome, essa paloqueta trata Viva na Dona Mas é greatness que eu sou a participando E você vai mirar, não é, Cherrinho? Então, é greatness que o mistério de Cherrinho, por fim, nós ataquem Então, é mana mágico Televidente, nós estamos completamente satisfeitos com a sintonia Sim, 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 nós estamos contentos com você, muito conosco Um tremendo segmento também, fantástico De Your Best Na Story Sim, 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 eu quero agradecer a gente de segura, segura, segura Se me metem com isso Muito obrigado A nossa grupo também percurar para todos os nossos netos Para a Amo, Televidente, para desistar o programa Nós estamos no dia 30 de maio Nós sabemos que tem diferentes atividades Vários instantes, não é para que o turismo é dia aqui Então, no final, aqui nós temos um agaco com Moneda Cantica Que tem alguma imagem de set-right 30 de maio Escreve? Sim! Mami com Douglas Mami com Douglas É um com o amor Desculpe Isso é um com o amor É um com o amor Sim, é um com o amor É um com a sua vida É um parque final aqui 20 ou 20 ou 21. Mami com Douglas Mami com Douglas Não, não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não, não! Ai, oh! Música 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 Música